E hoje chegamos a homenagem de número 631 do Itália Canta, quadro elaborado pelo saudoso doutor Tobias Muzaguel. O Itália Canta é uma parceria entre a Rádio Difusora, o Jornal de Jundiaí e o Círculo Italiano. A pesquisa histórica é feita pelo nosso companheiro, Rolando Giarola. E hoje vamos homenagear a família Iscaro. Arcângelo Iscaro chegou ao Brasil em 1915, tinha apenas 8 anos e deixou a Itália em companhia dos pais. A viagem durou mais de um mês e foi feita em um navio. Quando desembarcaram, os imigrantes, incluindo a família Iscaro, cantaram de felicidade. Do Porto de Santos, os italianos foram levados para a casa dos imigrantes, em São Paulo. De lá, os Iscaro foram para a cidade de Montemor, mais precisamente para a fazenda Monte Belo, que tinha uma grande plantação de café. Anos mais tarde, Arcângelo se casou com Tereza de Jesus, ainda em Montemor. Este casal teve 16 filhos. Donato, Antônio, Benedito, José, João, Santo, Luiz, Arcângelo, Terezinha, Joana, Elisa, Julieta, Pascoalina, Carmen, Carmela e também Pedro. O tempo passou e alguns dos filhos de Arcângelo deixaram Montemor. Foi o caso de Antônio Iscaro e a esposa Albina Azucolo, que chegaram em Jundiaí em 1951. O casal tinha os filhos Luisa, que nos contou um pouco da história desta família, José Messias, Benedito, Hélio, Natalino, Maria e Geraldo. Em Jundiaí, os Iscaro foram morar no bairro Pracatu, onde havia uma fazenda de gado e café, e que pertencia a Toninho Donadel. Nesse local, Antônio trabalhou como leiteiro, com uma carroça vendia o produto pelas ruas da Vila Rami e demais ruas do centro. Antônio Iscaro também trabalhou na cerâmica Aielo e na Sidamar. Assim como os filhos, Hélio e Geraldo, trabalharam também. Depois, em 1965, os três abriram uma mercearia na Rua Bom Jesus de Pirapora, número 2718. Neste endereço, funciona hoje o Restaurante do Hélio, também conhecido como o Bar do Hélio. O Sr. Hélio Iscaro, que também está aqui no estúdio, junto com a Dona Luísa, eles que se casaram, e Dona Luísa se casou. Teve dois filhos, Sônia Regina e Mara Lúcia. Os Iscaro estão espalhados por Jundiaí, Sumaré e também Montemó. A figura querida do Sr. Hélio, Bar do Hélio, lá da Rua Pirapora, uma das melhores feijoadas de Jundiaí, a Dona Luísa também aqui conosco. Como é que vai, Sr. Hélio? Tudo bem? Bom dia? Tudo bem, bom dia. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Hoje é dia de feijoada, lá na quarta-feira, né? Hoje é dia de feijoada. Quantos anos faz que o senhor tem o Bar do Hélio e agora o Restaurante do Hélio? 5 de março, eu tenho 48 anos. 48 anos. Sempre o senhor tocando a... Sempre ali. E a Dona Luísa que faz a feijoada lá, Dona Luísa? Ela trabalhou um tempo comigo e agora aposentou, né? Trabalhou e aposentou lá. Aposentei e daí saí. Igual o segredo de uma boa feijoada. Dizem que é fazer um dia e deixar para comer no outro. Ah, é, né? É melhor ainda. Melhor ainda. Fica mais curada, né? É. Fica mais curada. Agora, vocês são descendentes de italianos. No restaurante não tem só comida italiana. Eu estava falando da feijoada agora. E serve todo tipo de prato. Cheio, naturalmente, né? É. Prato cheio. Prato cheio. Dona Luísa, eu gosto de comer o que da Itália? Que prato da Itália, minha senhora, gosta? Você quer que eu fale mesmo? É. Polenta. A polenta. Polenta. Polentona. Polenta com frango. Mamãe do céu. Com aquele molho vermelho, né? É. E o Hélio também gosta da polentona? Ah, eu, macarrão, macarrão eu comi, macarrão e polenta. Macarrão e polenta. Polenta eu como é do jeito, com frango, com molho, é salada, com leite. Um repolho cozidinho também, né? Ah, é, refogado. Refogado. Agora, no seu restaurante, a turma pede mais comida italiana ou mais comida brasileira? Ah, areia, né? Tem um pouco de tudo, né? Tem gente que gosta de massa, outro já não, né? Eles vão falar assim, quem é gordo e quer invitar a massa, não invita não, viu? Toma, come uma coisa. Mangia, que leva bem, né? É, dona Luísa? É, verdade. E quando vocês estão em casa, vocês fazem comida italiana ou faz churrasco? Ou reveza um pouco de cada coisa? Eu acho que lá em casa é mais italiano, viu? Mais comida italiana? É. Também, mais comida italiana. Mais comida italiana. Então, vocês fazem a comida, né? O senhor mesmo que põe a mão na massa, senhora? Não, eu só oriento, só o meu não põe a mão na massa. E a senhora faz a comida? Não, eu faço na minha casa. Na sua casa, só na sua casa. É, um tempo eu trabalhei lá no restaurante do meu. É, ele estava falando, vocês são dois irmãos, né? São dois irmãos, o G e o Hélio. O G e o Hélio. E quem mais irmãos tem ainda, vivos? Alguém já foi aí? Tem o Ari. O Ari. Tem a... É, Luísa, o Hélio, o Ari e o Geraldo. Não morreu nenhum irmão, não perdeu. Morreu dois, só. Morreu dois irmãos. Morreu dois irmãos. O Zé Messia, né? É. Que trabalhou na Cifco, junto com o Giarola aí. O Giarola na Cifco. É. E a Maria, minha irmã, que faleceu também faz três anos. Faleceu. Vocês estão bem de saúde, pelo jeito que eu estou vendo os dois. É. Com o cara de gente saudável, né? Eu com 73, eu sou teimoso, né? Bato uma bola de domingo, né? Ainda joga bola? Joga. Tá com quantos anos, Hélio? 7 e 3. E a dona Luísa? A gente não pergunta a idade para a mulher, mas... Não, eu tenho 78 anos. 7 e 3, Hélio. 7 e 8, a senhora. Eu 7 e 8. A senhora 7 e 8. 7 e 3. Ele 7 e 3 e a senhora 7 e 8. Ela é a primeira filha e eu sou o terceiro, né? Você é o terceiro, filha. A mais velha e o terceiro. E reúne vocês, todos os irmãos, a irmandade e tudo para fazer tipo Natal, assim? Quando eu tinha pai com a mãe, eu reunia mais, né? Nem eu. Mas agora não, porque cada um tem, ele tem os filhos dele. Família dele. Vai lá nos filhos. Eu tenho a minha filha. Eu estou lá na minha filha. A gente teve a única família, toda a gente mesmo ali. Dali mesmo. Não tem que ter em condição mais, né? É, cada um vai para um lado, né? Como fala... É, eu ando mais para a parte da minha mulher, né? São dos Ferrari, né? Ah, dos Ferrari, são a mulher. É. A parente lá da Giannini Ferrari, que jogou basquete e bala no Divino, o pai dela, como é que chamava o pai dela, aquele carequinha que jogava futebol, já morreu, inclusive. É, sim, sim. Ele jogava um carequinha, desmorava aqui nos prédinhos da rua 15 de novembro. Dentro dele, né? Família Ferrari. E teve o Ferrari que jogou, foi lateral esquerdo do Palmeiras, do Paulista. Parecido com você, inclusive. É, lembra dele? O Ferrari. É, carequinha, sim. É. O meu sogro é Antenor Ferrari. Antenor Ferrari. Ah. Antenor Ferrari. O que vocês acharam dessa homenagem? Lembrar da família? É o número 631, vocês, não é? É. Então, eu estava falando que era hora, assim, se pegasse todos os primos, que tem os primos hoje, hoje, pela internet, ele descobre mais coisa, mais, né? Datas, né? É, daí daria um livro, né? A gente teria que andar mais velhão, assim, porque não vai muito, né? Mais velhão é bom. Nós temos muito parentes, nós temos muito, muito mesmo. Porque 16, não, pode dizer, é 16 filhos. Seis filhos, né? Se cada um tiver dois... É, 14, né? Sobre isso. Uhum. 14 filhos. Cada um tem, casou, tem seus filhos. Nossa, vai uma família enorme. É, só de filhos, se cada um tiver dois, 14 vezes dois, dá 28. Todos eles têm mais. Vai dar umas 60 pessoas, no mínimo, aí, tá? No mínimo. E que dia nasceu, até essa idade. É o vinho. Toma vinho? Gosta de vinho? Eu gosto. Gosta de vinho? A senhora não gosta de vinho. Prefere uma água, um refrigerante, um suco. Uma cervejinha, de vez em quando. Nem uma caipirinha? Não, não. Nada, nada? Nada. Tá vendo só? Por isso que eu também não bebo. A gente vai durar bastante, viu, Dona Luísa? Vai ver só. Eu já gosto de caipirinha, um vinho bom, eu gosto. Mas também vai viver bastante. Parabéns pela homenagem. Muito obrigado por estarem conosco. E lembrando que lá no Circo Italiano, lá no Floré, Antigo Floresta... Eu moro na frente lá. Eu moro em frente. Então, tem uma outra homenagem que vai ser feita lá em agosto. Vão receber um diploma. O Zusa tá fazendo as imagens aqui. Essas imagens ficam gravadas pra que vocês também perpetuem a história da família, a família Íscaro, que é homenageada, está sendo hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço. Muito obrigado a vocês, viu? Nós é que agradecemos a presença. Gerola falou que quer comer uma feijoada boa. Eu falei assim, vai no bar do Hélio. Agora, restaurante do Hélio. Na esquina ali da Pirapora. Como é que chama aquela ruazinha que vai pra estrada? É, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales. Aquela viradinha, você vai pra Inanguera ali. Bem na esquina lá. Bar do Hélio. Restaurante do Hélio. O Sr. Hélio e a Dona Luísa, eles são da família Íscaro. Família homenageada. Dentro do quadro. Itália Canta, de número 631, elaborado pelo saudoso Dr. Tobias Musael e com a pesquisa histórica do nosso investigador, Rolando Gerola, que escolheu esta música pra homenagear a família.